O quadro Entrevista Trivilégio de hoje é com o cartunista Zappa. Foi ele que assinou os cartoons que decoraram o camarote da Rede Vitória no sambódromo Capixaba, um dos mais elogiados. É com você, Gisela. Hoje eu vim aqui conversar com o cartunista Zappa, que é um sucesso não só aqui em Vitória, mas no Brasil. Zappa, parabéns. O camarote da TV Vitória ficou lindo graças ao seu dom maravilhoso, né? Não, graças ao brilho de vocês, né? Quando você tem que desenhar alguma tarefa que é, poxa, falar da fome, falar de tristeza, de guerra, é uma coisa. Quando tu fala de uma equipe bonita e unida com uma equipe de vocês, que tem uma coesão, que leva a diversão para o público, isso daí só podia resultar em algo muito explosivo de brilho e alegria mesmo. Eu adorei a minha caricatura. Agora, Zappa, vou falar um pouquinho do seu trabalho. Você, com três anos, você descobriu que você tinha o dom do desenho, né? Na verdade, nem fui eu que descobri. Eu tinha dois tipos de manifestação, que era pensar ou desenhar. Porque falar, eu falava menos. Eu acho que tudo que eu não falei está saindo hoje, né? Então, assim, eu era muito de desenhar e minha mãe, o maior público, a maior plateia que eu tenho na vida, né? Até hoje, ela olhava aqueles desenhos e traduzia. Ah, que lindo, quer um peixinho frito? Aí vinha com um peixinho frito e tal. Então, eu era mimado com aquilo que eu pedia através de desenho. E eu vi que aquilo podia resultar até numa contrapartida mesmo social, ou um trabalho, um reconhecimento mesmo. E quando que você realmente começou a ver que realmente isso era o seu futuro? Eu acho que no primeiro castigo que eu levei, que meu pai me levou para o banco, falou assim, agora você vai ver o tanto que eu trabalho. Aí, quando ele me sentou lá para desenhar e eu comecei a caricaturar os funcionários e os clientes, e uma cliente que recompensou em dinheiro, em dólar, inclusive, porque eu falei que era dólar, né? Ela foi e recompensou. Eu falei, ah, não, esse é meu futuro. E daí, eu fui contratado para um jornal de informática que era do marido dela. E a partir disso, eu não parei de desenhar mais. Você fez um curso que você estava me falando que foi fantástico no Rio de Janeiro. É, o Jack Indelt, que é chefe da cadeira de ilustrações da Escola de Artes de Nova York, que é a maior escola de ilustração do mundo, que revelou aí talentos e, na verdade, chefes de cadeiras também, como o Will Eisner, que é a nossa referência, o nosso mestre, essa escola trouxe para o Rio de Janeiro um curso chamado Ilustração Experimental. E Jack Indelt veio somente em inglês com esse curso, só para os profissionais da área. Então, eu era o único amador, assim, eu era aquele sonhador bem novinho mesmo, participando aí do lado de feras, como Janei do Dia, Chico Caruso do Globo, tal. Pessoas que eram medalhões da imprensa desenhada e eu lá no meio. Quer dizer, aquilo lá, eu acho que me impulsionou bastante a respeitar a técnica. Agora, Zapa, fala um pouquinho para a gente, o que você tem feito, quais são os seus projetos? Olha só, eu estou trabalhando com uma demanda, eu estou praticamente servindo a uma demanda pública e institucional enorme. Então, eu estou com o Estado em algumas situações, com prefeituras, com muitas empresas que querem comunicar de forma institucional seu ponto de vista, sua afirmação para a sociedade, mas também muito trabalho artístico e jornalístico, né? Então, assim, a demanda, ela é diversa, com editoras grandes, como a Edi Ouro, com redes de televisão, com agências de propaganda de todo o Estado, que prestigiam demais o nosso trabalho. Enfim, eu acabei deixando para eles que Zapa Criações, ou Zapa mesmo, que é a minha pessoa, trabalhando, para eles, é um parceiro e não um concorrente, eu não sou uma agência de comunicação, eu apenas presto serviço de ilustração e todas elas recebem esse trabalho com muito carinho. Agora, você está com um projeto com o Marcos Boaz, né? É, na verdade, o Marcão, ele abraçou, assim, a ideia que a gente teve de um livro, de escrever um livro de cultura e artes marciais, homenageando um grande mestre aqui do Estado, o Eduardo Conceição, e a gente está pensando em colocar esse livro na praça. E ele falou que quer ser o primeiro apoiador, eu achei isso muito interessante, porque ele, além de lutador, é um cara que dá valor mesmo a todos os aspectos culturais, eu acho que isso só vem a tornar o nosso trabalho maior, e fazer com que isso ecoe mais e entre na cultura também das pessoas. Agora, Zapa, quanto tempo você demora para fazer uma caricatura? Igual aquela minha, por exemplo. A sua caricatura, ela foi a mais difícil, né? Eu tive que refazer várias vezes, né? Porque a preocupação em retratar alguém que você admira, conhece, alguém que você acha que tem as belezas todas, quer dizer, o quadrado das belezas todas trabalhadinhas, o conjunto tem uma elaboração mais ou menos de umas seis horas, umas quatro horas cada desenho, cada ilustração, e em uma semana eu consegui dar conta daquele camarote que ficou aquela coisa, né? Ficou fantástico, Zapa, você realmente é muito bom. Parabéns, Zapa. Obrigado, Gisela. Beijão para todos vocês. Minha dica de luxo de hoje é a coleção Bulgari B01. A marca, desde o ano passado, vem passando por uma espécie de renovação de suas coleções mais tradicionais. Infinitamente inspiradora, a B01 Collection reuniu todos os elementos chaves que retratam o genuíno estilo italiano, o movimento fluido e sinuoso da espiral central, além dos dois elos que carregam o logotipo duplo Bulgari-Bulgari, gravado em relevo nos anéis, pingentes, brincos, colares e pulseiras que compõem a coleção. As joias B01 Collection são, ao mesmo tempo, elegantes, sofisticadas e descontraídas. Peças únicas e com forte personalidade, que tornam a coleção um verdadeiro símbolo de design e estilo. No próximo bloco, teremos um bate-papo especial com o chefe Vicente Borjobski, do estrelado restaurante Guaranari. Não saia daí, eu volto já. Como mãe, você sempre está preocupada em escolher produtos que ofereçam segurança para os seus filhos. Chegou a linha de bebê que toda mãe estava esperando. A Biotropic Cosmética acaba de lançar sua nova linha de cuidado para os bebês, a Bebê Natureza, com extratos de algodão, sem corantes, hipoalergênicos e testados dermatologicamente. Uma linha completa de produtos, como sabonetes, shampoo e colônia, decorado com bichinhos da natureza e o cheirinho, hum, delicioso. Além dos produtos tradicionais de banho, a linha Bebê Natureza oferece também lenços umedecidos, creme preventivo de assaduras, loção hidratante, todos hipoalergênicos. Porque todo cuidado e segurança para o bebê nunca é demais. Vá aos principais supermercados, farmácias e lojas especializadas, onde você vai encontrar a linha Bebê Natureza da Biotropic Cosmética. Todo carinho cheio de cuidado para o seu bebê.